Fala pessoa, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, eu trabalho com cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial e com harmonização facial. E agora, no finzinho de 2023 e no comecinho de 2024, a gente resolveu tirar umas férias. Ah, mas precisa de férias? Pois é, precisa de férias. Esse ano a gente fez mais de 70 aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você acompanhou, você viu, quase todo dia tinha vídeo novo. Quando não era aula, era corte. Agora, a gente preparou, na verdade, a gente reciclou, pegou algumas aulas que nós fizemos para um outro projeto dentro da área de harmonização facial, com uma série de dúvidas sobre vários tratamentos de preenchedor, de toxina, enfim, daquilo que você tem dúvida na hora de atender o seu paciente. Então acompanha a gente nessa série especial, é a série Fica a Dica, que vai ficar rodando aqui no YouTube até finalzinho, até final do carnaval? É melhor, até o final do carnaval. E depois a gente vai voltar com conteúdo novinho, zerinho para você. Enquanto isso, a gente está de férias. É isso aí. Ah, alguns detalhes. Você pode se inscrever direto na nossa plataforma, que é essa daqui, play.institutovelasco.com.br, exclusiva para profissional da área da saúde. Se você é paciente, você é bem-vindo para seguir o nosso canal, você é bem-vindo para deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que é muito importante para alavancar o canal e para ajudar a gente nesse projeto que está aqui dentro do YouTube. Certo? É isso aí. Aproveita. Tchau, tchau. Até a próxima. Uma das coisas que você tem que se preocupar, toda vez que usa um medicamento, você pode tomar um Tilenol, você vai tomar um anti-inflamatório, você vai tomar qualquer coisa, você olha a bula do remédio. Quando você usa uma toxina botulínica, você deveria olhar a bula da toxina botulínica, porque ela é um medicamento. Do mesmo modo, quando você for usar um preenchedor à base de ácido hialurônico, você tem que ter acesso à bula e você tem que ler a bula do medicamento. E uma coisa em comum a todas as marcas, a qualquer material que você for utilizar como material de preenchedor à base de ácido hialurônico, é que este medicamento, esta seringa, ela é para um uso único. Exatamente. E isso é indiscutível. E é o que eu sempre falo para os alunos. Tem uma frase que a gente sempre escuta. O aluno vai preencher um lábio e aí ele fala, ah, porque sobrou 0,2 da seringa, sobrou 0,3. Eu falo, gente, que sobrou e ácido hialurônico não combinam na mesma frase. Não tem como sobrar. A gente sempre tem alguma região do rosto que caberia colocar essa sobra, entre aspas, né? Que o acúmulo dessas sobrinhas em alguma região vai fazendo diferença. Então, teoricamente, não se sobra. Não se sobra, exatamente. E não deveria ser guardado, teoricamente. Mesmo porque 1ml é muito pouco, né? Se você está acostumado a fazer preenchimento ou está entrando na área, entenda que 1ml é quase nada. É muito, muito pouco. Então, 1ml faz um lábio. Acabou. 1ml, talvez faça a região das olheiras de um paciente. Numa primeira sessão. Numa primeira sessão, exatamente. Não é terminar o tratamento. Mas o fato é que 1ml é muito pouco. Então, teoricamente, não se sobra. Mas e se sobrar? Né? Poxa vida, tem aqui meia seringa, porque eu fiz uma correção, né? Pode ser, de repente. Pode. Fiz uma correção, tive que abrir uma seringa, acabei usando 0,2, 0,3 ml dessa seringa para aquele paciente. O que eu faço com o resto da seringa? Eu descarto, teoricamente, pela bula do medicamento? Sim, você tem que descartar. Mas a gente sabe que a bula nem sempre é seguida. Se fosse assim, você usaria toxina botulínica em um dia e no dia seguinte ele estava no lixo. Exatamente. Então, nós buscamos alguns artigos na literatura para mostrar o que acontece com essa seringa depois que ela é guardada. Depois que você guarda ela na geladeira e usa depois de um mês, dois meses, três meses. E o que pode acontecer? Porque uma das preocupações nossas é contaminação. Contaminação, exatamente. E se você olhar na literatura, vão ter trabalhos que vão justificar tanto o seu uso depois de um prazo de tempo guardado em geladeira, quanto os que vão dizer que isso é um crime. Então, aqui, com esses trabalhos, a gente vai apresentar para vocês a ideia do que seria favorável a guardar ou não, mesmo não sendo recomendado. Exatamente. Mas veja só que interessante. Pegou aqui uma série de seringas com regastinhos de 0,1 ml até 0,8 ml. Ou seja, quase a seringa toda. Quase a seringa toda, provavelmente de uma correção. Refrigeradas a 4 graus, num período de 2 meses a 1 ano. Então, conseguiu uma quantidade relativamente grande de seringas, que estavam guardadas em uma geladeira algumas a 2 meses, outras a 1 ano. E daí fala, poxa vida, será que esse material está contaminado? Como que a gente vai verificar se isso está contaminado ou não? Fazendo uma cultura bacteriana. Vai pegar esse material, vai depositar numa placa de cultura bacteriana. Com ágar, normalmente é com gel, né? Ou qualquer outro material que tenha esse material. Essa propriedade de cultura de bactéria, né? Que a bactéria consiga se proliferar ali dentro, para a gente saber se tem ou não bactéria no ácido hialurônico. E olha só que interessante. Deixaram nesta cultura bacteriana, por 44 dias, e não tiveram nessas amostras, nenhum crescimento bacteriano ou fúngico em nenhuma dessas amostras. Então, olha só que interessante. Isso aqui já mostra para a gente que o produto em si, ele não é facilmente contaminável. Exatamente. E aqui, pelo próprio artigo, o comentário do próprio artigo, já está falando que esse material chegou a ficar guardado por até 20 meses depois da abertura e da injeção inicial. Então, na verdade, aqui, uma evidência de que ele tem alguma segurança para ser guardado. Por... É. Pô, se for. 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 Então, mas tem um problema. Depende da técnica que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou fazer uma agulha na região de malar. Usar um preenchedor com agulha na região de malar. Um dos pré-requisitos é, quando a agulha toca o periósteo, você recua um pouquinho e faz o quê? Aspira. E quando você aspira, será que isso não contamina? Exatamente. Porque uma das situações aqui é que antigamente não se usava tanto dessa prática de aspiração. Hoje, para tudo a gente aspira. Então, se a gente for partir do princípio de que não houve aspiração, ou seja, por mais que você não tenha visto, pode ser que tenha ido material biológico para dentro daquela seringa. E o ácido hialurônico não deixa de ser um meio de cultura para bactérias e para fungos, né? Então, se você usa uma técnica de preenchimento, onde você não faz aspiração sob forma nenhuma, e terminou de usar, guarda aquela seringa numa agulha nova ou tampada. Uma agulha ou tampada, né? Isso. Você substitui a agulha, né? Se você não tem mais a tampinha da seringa, substitui aquela agulha que foi usada ou a cânula que foi usada e coloca uma agulha nova e deixa tampadinha em geladeira. A chance de contaminação, segundo os artigos, é muito pequena com relação a isso. Tanto que tiveram outros trabalhos que mostram seringas guardadas, restos de seringas de preenchedor, guardadas em temperatura ambiente por dois anos. Não teve mais, até. Teve um artigo que guardou por quase sete anos. Então, sem qualquer contaminação. Mas por quê? Com certeza absoluta não teve nenhuma aspiração na técnica de utilização. Então, a partir do momento em que a gente faz a aspiração, teoricamente, no nosso ver, isso já deveria ser considerado lixo contaminado. E lixo. Nem para usar no mesmo paciente. Por isso que eu falo que a célula lônico não sobra. Eu vou colocando, por exemplo, a gente vai fazer um lábio. Aí o paciente veio para fazer uma complementação do lábio. Porque lábio, vocês sabem que o paciente volta um mês depois querendo completar ou deixar volumoso como estava no início. Então, a gente, às vezes, pega uma outra seringa para complementar. Dependendo da idade do paciente, região de marionete, suporte labial, NL1, suporte naso labial, do espaço periforme, na verdade. Sempre é preciso. Então, coloca nessas regiões. Você vai dar suporte para o lábio. Não deixa de ser um preenchimento labial. Melhor do que você guardar. E eu acho que não precisa nem comentar, mas não custa nada. Se você fez a aspiração e veio sangue, de fato, certeza absoluta que esse material não deve ser guardado. Como que a gente já pode prevenir essa questão? Não utilize a mesma seringa para fazer uma correção ou para fazer um complemento. Existem algumas marcas, uma marca em específico de ácido hialurônico, que vem seringas de 3 ml. Não é incomum a gente utilizar uma torneirinha de 3 dias e transferir de uma seringa limpa para a seringa que eu vou utilizar. E a seringa limpa, continua limpa, guardada, bonitinha. A gente guarda, estoca ela em geladeira, porque esta sim pode ser utilizada em outras pessoas. E aí, desculpa. Pode falar. Posso só complementar uma coisa? Uma situação que eu já vi e já ouvi. Porque ácido hialurônico não é contaminável se você realmente não faz aspiração. Então, isso permitiria, isso eu já ouvi de vários profissionais. Isso não permitiria, isso permitiria que eu usasse o resto de preenchedor em qualquer paciente. Então, por exemplo, eu atendi um paciente agora, apliquei, troquei a seringa, pus em outra, eu conseguiria pegar o mesmo ácido hialurônico para injetar. Lembre-se que o problema de contaminação não é só o ácido hialurônico. Você pega a luva, às vezes tem sangramento em cada ponto que a gente coloca. Você vai limpar com uma gás. Aí você pega a mesma luva e mexe na seringa. Por mais que o ácido hialurônico não esteja contaminado, você pode promover uma contaminação cruzada pela contaminação do envólucro da seringa, da parte externa. Então, isso não existe usar a seringa em pacientes diferentes. Então, sempre faça a transição de seringas. Mesmo que você use uma seringa pequenininha, você vai perder uma quantidade, mas é melhor que assim você garante a esterilidade do material. Porque não é a prova de problemas. Não é a prova de problemas. Este artigo aqui, ele fala exatamente isso. Veja só. Teve até 72 meses praticamente, ou seja, 7 anos, 6 anos, né? 6 anos de material guardado. Mas veja, de 36 seringas, 5 testaram positiva para uma espécie gram-positiva, que é esse streptococcus epidermitis. Então, veja só. Existe o risco de contaminação. Pequeno. A probabilidade é menor? É menor. Mas se existe o risco, existe o risco. Então, tudo que a gente fizer para evitar isso, e quanto mais rápido nós utilizarmos esse produto, é melhor. Exatamente. Então, assim, a ideia é pode guardar? É um risco que você corre sempre. Mas a partir do momento onde você não fez a aspiração desse material, e manteve ele em temperatura constante, sem ser sob um calor. Tem gente que mora em uma cidade muito quente, então tem que realmente manter isso em geladeira, para não permitir alterações de temperatura muito grande. Seria uma possibilidade você guardar até o paciente voltar, para você fazer o complemento com aquele resto de seringa. Não é um indicado. Agora, se você usa uma técnica aspirativa, eu eliminaria completamente essa possibilidade. Sim. E outra coisa, né? A Beto estava falando, o material, a seringa pode estar contaminada do paciente. Então, você pode fazer em contaminação cruzada do paciente. E aí, um dos trabalhos mostra uma informação muito importante, que é o preparo de pele. Então, veja essa parte em laranja aqui. Outra fonte potencial é o preparo inadequado da pele, usando desinfetantes, e colocar o material através da glândula sebácea, contendo bactérias ou outros materiais não estéreis. Então, na verdade, a gente tem muita chance de contaminar. Se não for pelo sangue do paciente, pode ser na própria agulha que você utilizou, porque ela trespassou um tecido que estava contaminado. Então, esse cuidado, ele vai vir desde o preparo do paciente, preparo de uma bancada estéreo para ser utilizada. Mesmo o fabricante falando que a seringa não é esterilizada, né? Que o fabricante fala, normalmente, a parte de fora não é esterilizada, mas não quer dizer que ela está contaminada. Isso a gente já vai ter oportunidade de comentar em um próximo vídeo. Então, você utilize o material dentro de um ambiente o mais estéreo possível, prepare o rosto e a pele do seu paciente, que aí, sim, justifica você guardar e estocar essa seringa não utilizada por um tempinho um pouquinho maior. Mas nunca, nunca, se vocês forem guardar, nunca guardem com a mesma seringa e com a mesma agulha que você utilizou para fazer o procedimento. Sim. Ou substitua, assim que você terminou o procedimento, tire essa agulha, substitui, se você não tem a tampinha da própria seringa, substitua ela por uma agulha nova, tampadinha. Sim, e assim a gente diminui a probabilidade. Exatamente. Obrigada. 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 Obrigada.